Aqui você não pode comer. Mas por que só eu não posso comer aqui dentro se tá todo mundo comendo? Porque primeiro você paga, depois você come. Ai moça, desculpa, pelo amor de Deus, cobra aqui. Quanto custa? Nem preciso passar pra saber que é 100 reais. Olha, eu acho que isso daqui resolve. Obrigada. Victor! Dona Ariane, seja bem-vinda. Amor, você já conhece ela? Ela passou aqui um dia desse. Você sabe que é por ela que a gente ainda tá com a padaria aberta, né? Victor? Ô, Dona Ariane, eu sei que meu aluguel tá atrasado, me desculpe. Mas em uma semana eu vou te pagar, eu te garanto. Poxa, Victor, é que já faz dois meses já e eu também tenho contas a pagar. Eu sei disso, só me dá mais uma semana. Combinado então, Victor. Daqui duas semanas eu volto, viu? Espera, leva essa caixa de presente. Sério isso? Você sabe que uma mulher nunca recusa um chocolate, né? Eu sei. Prazer. Me desculpa por ter te tratado tão mal aquele dia. Olha, não se preocupa, mas se tem uma coisa que eu aprendi na vida, é que a gente tem que tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratado. E isso daqui é pra você. E aí E aí E aí E aí E aí E aí